Eu não falo a merda. Ai, minha Alisa não coloquei o pico. Tinha Alisa não, cara. Deixa que... Não, minha Alisa, minha Alisa. Tá, vamos lá. Conheceu as mãos? Tudo bem? Qual que você mais gostou? Qual a mãozinha que você mais gostou? Da loira ou da morena? Você tem que adivinhar também. Quem é loira e quem é morena também. Tem que saber. Essa daqui, ó. Essa aqui? Aham. Qual? Da esquerda? Da esquerda. O que que tem? É, por que que você gostou da mãozinha dela? Porra, mais aveludada, né, mano? O que que é veludada, Camila? Caralho, mais aveludada, mais suave, mais lisa. Mais pequenininha. Mas também, encaixa bem. Encaixa. Encaixa. É o encaixe, mano. Se a vela encaixa é melhor. Encaixou. Eu não sei o que ele falou. Encaixou. Você tem que pôr pele pra cima. Você tem que pôr pele.